Here comes the sun, here comes the sun, I said it's alright Little darling, it's been a long time, come don't do it Vou fazer uma rápida explicação, mas vocês podem ir nos sites dos astrólogos Que eles vão falar melhor sobre esse eclipse, eu vou aqui falar sobre De como o tarot pode mostrar essas energias num aspecto mais espiritual, arquetípico Mas só pra gente falar um pouquinho Esse eclipse total solar, ele vai ser em Ares, tá? Esse eixo Ares-Libra, que desde outubro do ano passado, se não me engano Começou, porque todo ano há uma mudança desses eixos As energias dos eclipses, tá? E esse eclipse, ele traz uma inclinação, tá? Para refletir sobre nós mesmos, tá? Ou seja, pra refletir sobre a minha pessoa, tá? Principalmente como eu me encontro pra que eu possa compreender o próximo, né? Ou seja, o eixo Ares-Libra Ares tem a ver com o eu, Libra tem a ver com o relacionamento que eu tenho com o outro Como eu me relaciono com o outro, tá? A diplomacia, por exemplo, tá muito ligada a esse processo de Libra, né? A Ares tá muito ligada ao processo do eu Autonomia, né? Como eu me coloco perante a sociedade Como eu me represento e por aí vai, tá? E um dos aspectos bem interessantes desse eclipse Que eu andei escutando dos astrólogos e bateu É sobre a beleza de lidar com as crises, tá? Porque eu não sei, se é só eu que notei isso Mas desde o começo do ano Eu, pra mim, por exemplo, em março agora Eu tenho ascendente em Ares, por exemplo Eu tenho Ares, eu tenho Marte em Libra Então eu senti, assim, março É, pra, acho que pra depurar, né? A entrada de, de Ou seja, saindo de peixes pra entrar em Ares Pra ficar mais, mais suave Nossa, foi bem Achei, é, março bem punk, tá? E o que que significa O significado dos eclipses solares espiritualmente, tá? Eles indicam recomeços, tá? Começos Então é sempre bom você dar uma olhadinha Como é que você sentiu O que que, o que que tava acontecendo lá Desde outubro do ano passado Porque a gente teve agora esse eclipse lunar Que foi no, 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 em Libra, né? É, esse vai ser de Ares pra Libra Que é em Ares E esse, e o lunar Foi em Libra Né? Ou seja, o, 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 o processo contato de Libra Pra Ares, tá? É, então, interessante É, como o, o, o eclipse lunar Ele fala das questões do passado De questões, é, 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 às vezes que a gente tem que Que, que fazer uma, uma, como é que fala? Uma avaliação de como eu venho trazendo a minha, é, trazendo, a, a, levando a minha vida, né? De como, de como as, as coisas que eu plantei, é, vão, vão, vão se, foram se desenvolvendo, né? O eclipse solar, eu entendo, é, como esse recomeço, é, a colheita, né? Como é que eu vou, é, o que seria mais ou menos, eu poderia falar da, da carta sete, é, de ouros no tarot, né? E da carta, da carta oito, tá? É, de ouros no tarot, ou seja, é, quando você, é, plantou e você tá, 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 observando como que esse, essa colheita vai se dar, tá? E aquele momento em que você realmente, é, pode deslumbrar, né? A, 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 essa colheita de uma maneira mais clara, né? Então, é o poder da escolha do que você vai fazer no seu futuro, tá? Então, sempre observar que quando você tem uma eclipse solar, você fazer essa, você ter essa dinâmica interna, né? De procurar saber para onde eu estou indo. O que eu estou querendo realizar aqui? Qual que é o passo que eu preciso dar, o próximo passo que eu preciso dar e que eu não estou conseguindo, né? E entender que a gente tem que dar passos pequenos e equilibrados, tá? Então, com o ano que nós estamos de 2024, que é o ano 8, eu acho muito interessante porque o próprio 8, ele tem aquele movimento do infinito, do que liga o que está acima ao que está abaixo, né? A gente poder escutar, esse é um momento muito importante, a gente poder escutar o que o universo está pedindo da gente, nesse momento tão importante que os próprios astrólogos já mostraram que em 2024 a 2027 nós vamos ter processos extremamente modificadores, transformadores, não só porque nós estamos em uma posição de transição planetária com aquário em Plutão, tá? É só vocês procurarem aí também entender. Eu tenho um vídeo falando sobre os processos de aquário, desculpa, de Plutão em aquário no período da história, tá? Transformações extremamente importantes, né? Como nós vamos também estar com Saturno em peixes, tá? Que é uma estrutura, é uma estrutura espiritual muito importante que nós também precisamos, tá? Lidar, tá? Porque essas transformações vão estar no nível do eu como o micro e o macro, né? Ou seja, como que eu lido com o universo, com o cosmo, tá? Com o todo, tá? Então, as questões do espírito e da matéria, tá? Mas principalmente, como eu já falei, o entendimento de que somos espíritos vivendo no mundo uma experiência da matéria, isso vai começar a trazer desafios muito importantes se nós não conseguimos, cada vez mais, sairmos desse processo de materialismo exacerbado, né? E de ilusão do mundo que a gente acha que, sabe, tem que continuar sempre desse mesmo jeito, onde você vive uma disparidade nas questões de fraternidade, de direitos humanos, de violência, né? De maneiras extremamente horríveis, tá? Mas então vamos fazer a leitura, eu vou colocar a câmera pra mesa pra ficar mais fácil pra vocês ver as cartas. Então, eu já embaralhei as cartas, tá? Já fiz a pergunta. Então, essa primeira carta que eu vou tirar, a pergunta é sobre qual o significado espiritual desse eclipse, tá? O que as cartas podem trazer pra gente? Qual o significado espiritual? Oba, já, vocês viram aqui que já virou uma carta. É muito interessante, tá? No oculto, tá? Ou seja, eu sempre coloco uma carta no oculto. O oculto é aquilo que nós não estamos vendo, mas está acontecendo, vamos dizer assim, num cenário espiritual principalmente, tá? Então, vamos falar primeiramente dessa carta, tá? Nove de Paus, tá? O Paus tem muito a ver com a criatividade, tem a ver com... Pra mim, tem a ver com a espiritualidade, sim, tá? No sentido de sentir a... Como a gente fala, aquele fogo do espírito, né? Aquela vontade, tá? Então, deixa eu olhar aqui, tá? Não desista. Proteja aquilo que você criou. Tenha coragem e acredite em si mesmo, tá? Então, olha aqui. Não desista. Tenha coragem e acredite em si mesmo. Então, o que que nós falamos sobre o eclipse solar? O eclipse solar vem falar sobre novos começos, né? Aquilo que eu quero projetar futuramente, né? Então, é sempre importante ver o que que a gente anda plantando, né? O que que lá dentro de você, você anda... É... É... Nutrindo, né? A gente tem sempre que lembrar que nós somos seres humanos, Nós temos momentos difíceis, ninguém tá 100% E todo mundo tem direito a ter esses momentos de estresse, Esses momentos de tristeza, né? Como eu mesmo falei, nossa, março foi difícil. Eu mesma passei duas semanas aí meio complicada. E eu, toda vez que tem o primeiro eclipse lunar, né? Eu tenho... Eu tenho sol em câncer. Eu tenho muitos planetas de água no meu mapa astral. Por exemplo, então, eu... E como a minha Lilith se encontra na casa de peixes, Então, toda vez que vem o primeiro... Geralmente, o primeiro eclipse lunar, Nossa, eu fico assim sobrecarregada, né? Eu fico bem... Bem... Bem lenta, né? Os eclipses solares já não me afetam tanto, tá? Como o eclipse lunar. Mas é importante porque justamente o fogo é a vontade, né? E o que esse eclipse solar do dia 8 está falando? Que é o eclipse em Áries. É sobre autonomia, sobre o eu. Sobre... A vontade que você tem de realizar... Áries é aquele que realiza. Áries é o número 1. Áries é aquele que vai. É aquele que empreende, né? Quando ele está bem aspectado, tá? Então, essa carta vem falando que essa energia desse eclipse Vem trazer pra gente uma vontade de crescer. Uma vontade de não desistir. Por quê? Porque tem muita besteira na internet, gente. Tem gente dizendo que vai ser o fim do mundo. Aliás, o fim do mundo já aconteceu um monte de vezes. E eu dou um conselho pra vocês. Se um dia... Se um dia... Que eu não acredito que vá, né? Mas se um dia tiver que acontecer alguma coisa diferente... Um meteoro cair na Terra, entendeu? Uma bomba atômica estourar... Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não vão estar sabendo. O que prepara a gente pra uma mudança é a mudança interna. Se você está vivenciando... Se você está trabalhando o seu presente... Se você está fazendo aquilo que você tem que fazer... Que é justamente o que esse eclipse está falando. Pra onde eu vou? O que eu quero fazer? Qual é o meu projeto aqui na Terra? Como o Espírito que encarnou aqui? O que que eu... Por que eu estou aqui? Se você não entende isso... O mundo pode acabar amanhã... Que você vai estar bem. Você vai estar feliz. Tá? Então... É... Entender... Tá? Que... O que esse eclipse vem falar... E caiu bem mesmo, tá? É... De você manter o seu fogo aceso. De você saber... Entendeu? Que você... É... É... Tomar uma posição da sua vida... Enfrentar... É... É... Qualquer coisa que você seja... É... Que você... Que esteja... No momento querendo te deixar pra baixo... Você... Enfrente isso com coragem, com garra, tá? É... 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 Esse fogo é o fogo criativo. É o fogo... É o fogo do Espírito, tá? Daquilo que nos move, nos movimenta, tá? No oculto, tá? Como eu disse... O oculto é tudo aquilo que a gente não vê, mas está acontecendo nos bastidores, tá? Olha que carta linda... Renovação... Olha que carta linda... E por que que geralmente essas cartas saem no oculto? Como aconteceu lá na lunar... No eclipse lunar... Depois vocês veem aí... O... O... A tirada que eu fiz da energia de março... E o eclipse lunar... Porque justamente... É... A gente não... Não acredita... A gente não consegue ver... A gente só quer ver desgraça, né? Porque desgraça vende... E desgraça vende na internet, né? Os senhores do apocalipse estão aí cheios na internet, tá? Então vamos ler essa carta aqui... Renovação... Arcanjo Jeremiel... Revise e avalie... Uma avaliação favorável dos fatos... Hora de mudar para uma nova direção... Olha como... Você vê... E vocês viram assim que... Isso aqui estava lá atrás, tá? As cartas... Quer dizer... Eu coloquei aqui para todo mundo ver... Que foram tiradas aleatoriamente... Tá? Combina muito com essa carta... Ou seja... Tome coragem... Tome posição... Defenda... Aquilo que você precisa defender... Tá? De uma vida melhor... Tá? Dentro do equilíbrio... Tá? Aqui não é para você sair batendo em todo mundo... Porque... É... É... Querer também se posicionar... Contra todos... E contra tudo... Não é inteligente... Aqui está dizendo força de vontade... Né? Criatividade... Como eu falei... É a energia do eclipse... Criatividade... Vai em frente... E olha essa carta... Por quê? Porque por trás de tudo isso que está acontecendo... Tá? Existe... Essa... Renovação... Nós estamos num processo de transição planetária... Que tem a ver com tudo isso... Com a renovação... Olha aqui... Hora de mudar para uma nova direção... Lembra que eu falei que os eclipses trazem... É... Novas direções... Um novo futuro... Tá? Ou seja... Vamos... Vamos confiar... Tá? Eu vou deixar essas cartas separadas aqui... Tá? Depois eu coloco todas elas juntas... Tá? Agora... Eu vou tirar aqui... É um oráculo... Tá? É o oráculo dos elementos... Eu gosto muito dele... E eu vou perguntar... Que eu acho interessante... Quais os desafios... Que esse eclipse... Vai trazer... Na nossa vida... Tá? Aqui... O significado espiritual dele... E essa carta... Quais são os desafios... Né? O que que esse eclipse... Ele vem... Mostrar para a gente... Nesse momento de transição planetária? Tá? Então... Quais os desafios... Uma carta... Quais os desafios... Uma carta, por favor... Quais os desafios... Qual é a mensagem... Que esse eclipse vem trazer... Para todos nós... Qual é o desafio... Que esse eclipse vem trazer... Né? Uma mensagem... Para todos nós... Para o planeta... Qual é o desafio... Que... Né? O desafio... Que esse eclipse... Vem trazer... Do dia 8... O eclipse solar... Qual é o desafio dele? Qual é o desafio... Desse eclipse... Né? Essas forças... Essas forças... As forças dos elementos... Né? A força de Gaia... Né? Eclipse... Ele é... A representação... Dessa força... Né? Então... Qual é a... Qual é a mensagem... Do desafio... Do planeta... Para todos nós entendermos... Muitas cartas... Qual é o desafio... Qual é o desafio... Qual é o desafio... Uma carta... Muitas cartas... Qual é o desafio... Qual é o desafio... Uma carta... Desse planeta... Desse eclipse... Essa mensagem... Desse eclipse... Está fazendo... Qual é o desafio... Desse... Muitas cartas... Caíram duas cartas... Eu vou aceitar... Bem interessante... Ah... Gente... Olha aqui... Nada por acaso... Tá? A primeira carta... É... The Soul... Paixão... Tá? Olhem bem para ela... Né? A alma... Né? Lembra que nós estamos falando... Do nove de fogo... Olha... Né? Das nossas vontades... Nossa... O nosso movimento... Né? De criar... De seguir... Tá? E aqui... Olha... Então... Desafios... Tá? Ou seja... Eu vou ler... Tá? Ele está em inglês... Eu vou ler... Vou fazer aqui um resuminho rápido... Tá? Faz aqui... A paixão... Nossa alma... Né? E a outra carta que saiu... E... Essa carta é muito interessante... A limpeza... Dos tomos... Né? É... Todo mundo sabe que no mundo espiritual... Tá? Toda vez que você tem... Por exemplo... Uma erupção vulcânica... Trovões... Chuva... Tá? É um processo... Dos arquitetos aí... Do mundo espiritual... Fazerem limpezas... É... Por exemplo... Os vulcões são grandes defumadores... Né? Não sei se vocês sabem... As chuvas... As chuvas e os trovões... Elas limpam a atmosfera... É... É... Psíquica... Principalmente... Dos... Dos... Das entidades mais trevosas... Mais pesadas... Né? Dos obsessores... Tá? Por isso que a gente tem que dar graças a Deus... Né? A chuva... É... É... Todo o processo que a natureza tem feito agora... É um processo de limpeza... Tá? Que é um processo de limpeza... Do próprio psiquismo ruim que nós criamos... Tá? É por isso que a gente precisa formar uma massa crítica... Sempre... É... É... Pra... Pra... Pensar melhor... E quando você entra na internet... E todo mundo fica falando que no dia 8... Vai acontecer uma coisa horrível... Que no dia 8... O mundo vai acabar... Entendeu? Você começa a criar um medo nas pessoas... Né? E como eu disse... Sim... E não vejo isso... Mas a gente entender... Se nós somos espiritualistas... Tá? Primeiro a gente tem que saber morrer... Né? Porque a morte não existe... A gente tá aqui de passagem... E dois... Sabe... É... Segue a vida... Por que que a gente vai ficar... É... Se preocupando com o que acontece amanhã... Se a gente não sabe se vai... Acontecer... E o próprio Cristo já disse... Né? Eu chegarei como um ladrão na noite... Né? Então quem não estiver... Preparado... E preparado é o que? É ficar escutando besteira de mensagem na internet? Não! Preparado é estar fazendo o melhor... Estar fazendo... É... Aquilo que você veio... É... É... Como espírito encarnado fazer... Se melhorar... E ajudar os outros... Tá? Então vamos lá... The soul... Passion... Né? Vou ver primeiro essa carta... Então como eu falei... Essas duas cartas significam os desafios... Né? O que que é essa energia... Né? É... 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 Aqui é o sentido espiritual... E aqui é no sentido... O que que essa energia veio fazer... Veio trabalhar... Desafio... Né? É... Nos trazer como desafio... Tá? É... É... O que que é esse spark that lights you up... Então aqui é mais ou menos... O que que é que te... Que te dá... Sabe? Te dá tesão... Né? Vamos dizer assim... O que que é que te movimenta mais uma vez... Né? Olha aqui... Muito a ver com isso daqui... Tá? É... É... O divino... Né? Muitas vidas divinas... Ou seja... A luz vive em você... Tá? Lembra que... Eu já falei muito disso aqui... Que Cristo disse... Vós sois deuses... Né? É... Consider your motivations... Que eu falei... No... 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 Resistência... Ah... Tá... É... Presta atenção nas suas motivações... Tá? É... Saiba... Aonde... Aonde se encontram suas resistências... Por quê? Lembra que eu falei... Inclusive uma vez... Eu já postei um vídeo falando sobre isso... Que eu aprendi na aula de filosofia... Dá uma olhadinha lá na página do Tarô com os Gatos... Que é... É... Qual é... É... O que que me paralisa... Pra subir... Dar o próximo passo no degrau que eu tenho em frente... Que muro que eu coloco na minha frente... Que eu não consigo... Em vez de criar pontes... Em vez de criar uma escada... Que facilite... Que facilite... Pra que eu possa me movimentar na vida... O que que é que me dá... É... Que me paralisa... E não me faz dar o passo adiante... Tá? Então a gente precisa olhar para os nossos desejos... As nossas paixões... Não... Mais uma vez... Nesse sentido... É... Animalesco... Mas... É... Como o nove... Né... Do fogo... Do fogo que anima o espírito... Tá? Dessa centelha... Dessa centelha... Né... A centelha chama... Né... Essa paixão que os artistas têm quando pintam... Quando criam uma música... Mas que eleva-os... Né... Como quando o Picasso pintava... Inclusive tem uma... Uma... Tem uma história... Né... Pra quem viu a biografia do Picasso... Que ele chega e fala assim... Eu queria ser um simples pintor... Mas eu simplesmente me transformei em Picasso... Né... Isso aqui é o fogo... Né... É... É a pessoa que sabe... Que... 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 Que encontra nele... A paixão... Né... A pintura era muito mais do que ganhar dinheiro... Era uma paixão... Era a vida dele... Né... E por isso ele fala isso... Eu queria ser um simples pintor... E me transformei em Picasso... Tá... Então vamos encontrar o Picasso dentro de nós... Vamos encontrar... É... É... O fogo que... Que faz com que a gente se movimente sempre... Adiante... Ainda que encontremos dificuldades... Como a gente tem encontrado nesse momento de vida... Tá... Então... Todos nós temos um propósito na vida... E... Tendo uma paixão... Ou seja... Se você tem um propósito... Se você tem uma paixão... Faz isso ainda mais vivo dentro de você... Né... É... As pessoas inclusive falam... Quando você tem um trabalho... Quando você tem uma profissão... Melhor... Quando você tem uma profissão... Tá... Que você ama o que você faz... Você não trabalha... Porque é tão gostoso fazer... Né... Que você... É... É... Você... Aquilo pra você é um... É... É... É como respirar... Tá... Então é isso... Paixão... Tá... É... É... Uma das coisas que você faz... Tá... É a grande magia... Tá... Então... Olha aqui... Paixão... E esse olhar... Pra mim é assim... Tenha um olhar de amor... Né... É... A Madre Tereza já falava também... Coloque... É... Em tudo que... Tudo que você faz na vida... Coloque o seu coração... Coloque amor... Porque você transforma o mundo... Tá... Então... Tenha um olhar de... De... De paixão... De... Sabe... De... De... De amor... Para as coisas que você faz... Que você quer fazer... E nada... Do que você faz... É... Ou seja... Aliás... Tudo que você faz... Mesmo que seja pequenininho... Que você faz com amor... É... 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 É o seu maior tesouro... Tá... Agora vamos ver essa carta aqui... Né... Que é a... É... É... Limpeza... Né... Storms... A carta é 23... Sometimes you need to raise a lot of energy... To blow away what no longer need... Ou seja... Às vezes a gente tem que... Aquela história... Levanta sacode a poeira... Né... A gente precisa... Tá... É... É... Buscar... Tá... Uma... Uma... É... Muita energia... E a gente... É... A gente pode... É... Como eu falei... A gente pode... É... É... É o banho de chuva... É o banho de cachoeira... Né... É aquela... Aquele passe... É aquela... Ela... A benzedeira que a gente procura... É... São as orações... Né... É... É... A gente precisa... Tá... Pra poder se limpar... Porque esse é um momento... Nós estamos com uma atmosfera muito pesada no planeta, gente... Nós estamos com guerra... Nós estamos com gente... Cada vez mais... Mais louca... Entendeu... A... A coisa tá muito complicada... Muito complicada... Tá... É... Os tiranos... Estão enlouquecidos... Porque eles estão loucos pra brigar... E como eu já falei aqui uma vez... A... As entidades... Que estão aí por trás de tudo... É... De todo esse mal que acontece no planeta... Eles sabem que vão ser levados daqui... Então eles estão botando fogo no parquinho... Então cabe a nós... Tá... É... Sair... É... É... De processos... É... Energéticos ruins... E buscar essa limpeza... Isso é um dever da gente... Entendeu... Como eu falei... Março mesmo... Pra mim... Março... Pra mim... Nossa... Foi difícil... Março... Né... Então... Mas eu vou lá e eu não deixo a peteca cair... Eu procuro... Sempre procuro... Tá... É... É... Elevar... Tá... Porque senão... Fica muito difícil... Tá... Então nós tivemos aqui... O significado espiritual... Tá... Do eclipse solar... Que vai acontecer dia 8... Tá... Aqui nós temos... O que nós estamos sentindo... E nós precisamos... É... 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 Fazer... Tá... Aqui nós temos o que está por trás... O que está acontecendo nos bastidores... E que nós não conseguimos ver... Ou seja... A proteção... Tá... Então ao invés da gente ficar aí achando que o mundo vai acabar... Que as pessoas... Então... Sabe... É... É... Essa carta aqui está justamente dizendo... Não desista... Porque as pessoas estão dizendo aí na internet... Que é tipo assim... É pra gente sentar no pudim... E desistir... É... É... E não... O trabalho continua... Tá... É... Tá parecendo aquele negócio de mulher grávida... Né... Tem mulher grávida que parece que fica doente... Né... E tem mulher grávida que... Eu já tive uma conhecida que até muro... Muro ela pulou... Com barrigão... Tá... Então... A... 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 O que a vida pede da gente... É um contínuo... Um contínuo processo de trabalho... Do que a gente veio fazer aqui... Tá... O medo só nos paralisa... Tá... Essa daqui... É... São os desafios... Né... A energia... Desse... Desse... Desse eclipse solar total... Ou seja... Né... Dizendo pra gente... Vamos ter um olhar de... 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 De paixão... É... 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 De... De... De amor... Em tudo que... Que existe dentro da gente... E... Em tudo que... Em tudo que a gente veio pra fazer... Né... Então o desafio é justamente isso... É... As pessoas estão empurrando a vida com a barriga... Tá... E é aqui dizendo... É... Se você tá se sentindo sem paixão... Se você não tá conseguindo... É... É... Acordar... De manhã... E levantar da cama... Vamos... Vamos... Procurar... Nos limpar... Vamos atrás daquilo que... Nos faz bem... Né... Mas a gente tem que fazer a nossa parte... Gente... Entendeu? Porque... É... 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 Senão é muito fácil... Né... Tem gente assim que acende uma vela só... E... E acha que amanhã vai acordar num mundo novo... Não é bem assim... Tá... Então vamos lá... Pra última parte... Esse aqui é o tarô da... 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 Da árvore da vida... Eu gosto muito dele... E... Esse daqui é sobre... A... Qual que é a tomada de consciência... Tá... Que essa energia do tarô... Do... Desculpa... Do... Do eclipse solar... Vai... Vai nos... Vai nos... Fazer... É... Dentro desses... É... Desse... Desse... Dessa energia espiritual... E dessa... Energia de... De... De desafios... Tá... Então... Qual que é a... O... Qual que é a tomada consciencial... Tá... Ou seja... Aquilo que a gente vai conseguir... É... Tipo assim... Nossa... É... Eu tô enxergando... Né... Que é no sentido... Global... Tá... Caíram duas cartas... Eu vou aceitar... Tá... Eu vou aceitar essas duas cartas... Muito interessante... A primeira carta aqui... É... Eu vou... Botar aqui pra vocês verem... É... É... A árvore da vida... Ela traz árvore da vida toda... Olha que interessante... Né... Ou seja... A... A... Eu falei em tomada... Em tomada consciencial... Né... Olha aqui... A posição... Né... De meditação... A... 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 Como nós estamos inseridos... Né... Nesse processo consciencial... Aqui... Ó... É... É... Conexão... Map... Suporte... Conexão... Ou seja... É... 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 A descoberta de nós mesmos... Porque a árvore da vida... Ela significa... Todo o... Projeto consciencial... Que a gente faz... Em... Todo... Todo o ano da nossa vida... A gente vai tá aqui... Vai fazer isso aqui... Vai fazer isso aqui... Vai fazer isso aqui... Aí vai voltar... Vai fazer isso aqui... Vem pra cá... Vem pra cá... Entendeu? E... Quando a gente... Quando a gente entende... Quando a gente entende o processo reencarnatório nosso... Quando a gente entende... Você vê que todas as cartas bateram... O que... O que eu quero fazer da minha vida no futuro... Por que eu estou aqui... O que há... O que... O que há dentro de mim... Que... Me faz... É... Querer acordar todos os dias... Né... E... E fazer algo de melhor pra mim... Ainda que eu enfrente dificuldades... Então olha aqui... Olha como eu me coloco... Na árvore da vida... A gente vai ver isso aqui... Porque eu também não conheço essa carta... É um oráculo, né... Ah... Tá vendo? O julgamento... Olha que carta bonita... Olha a fênix... Olha como bate... Olha como bate, gente... Olha aqui... Renovação... Olha como bate com o sentido espiritual... Renovação... Olha a fênix... O que é a fênix? É renascer das cinzas... Então assim... Tudo que está acontecendo com a gente... No sentido consciencial... Né... Que a gente precisa entender... É um julgamento... Eu já falei isso aqui... O mundo que nós estamos... É um mundo que está passando de expiação... Para regeneração... Então... Isso aqui é um planeta... Prisão... Antes de ser um planeta... É... É... Paraíso... Paraíso para poucas pessoas... E para alguns de nós... Porque a gente tem merecimento... Cármico... A gente nem... Está em lugares tão piores... Você imagina o que as pessoas... Que estão enfrentando situações de guerra... É... Estão passando... Tá? Então... É... A... A... A tomada consciencial é... Como eu me coloco... É... No processo de tomada de consciência do todo... E entendo... Que tudo isso que está acontecendo... É... Para... Um renascimento... É... Né... A feia... E mais uma vez... O elemento fogo... A vontade, gente... A gente precisa... A vontade nossa... A gente precisa fazer... As pessoas... As pessoas estão muito inertes... As pessoas só estão... Elas só sabem... É... Principalmente espiritualmente... Ou elas negociam espiritualmente... Ou elas querem apenas... Sabe... Que Deus faça as coisas para elas... Ou... A fonte criadora... Ou sei lá... O que... Mas não querem fazer nada... Não querem ajudar... Não querem... Não querem... As pessoas precisam... É... 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 Se renovar... Tá... Porque a Terra vai se renovar... A transição planetária... Planetária... Pede isso... Tá... Então deixa eu ver aqui... A... Árvore da vida... Vamos lá... Isso pode... Então vamos lá... Também vou fazer um resuminho... Porque... Como vocês podem ver... Está em inglês... Tá... E aí fica muito longo... E para traduzir também... Eu teria que ter muita calma... Ó... Essa carta mostra... A organização central... Do sistema da Kabbalah... Que eu falei para vocês... Tá vendo... Como nós estamos inseridos... No processo consciencial... Da Kabbalah... Tá... Tá... Então ele está justamente falando isso... Né... Que a... 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 A Sefirot... Né... É... E os caminhos... Eles... Eles se entrelaçam... Um aos outros... Tá... É... Take one way... And the whole system... Would crumble... Tá... Então cada... Cada... Cada processo de tomada de consciência... Dessas... É... Da... 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 Da Sefirot... Tá... Da Kabbalah... Né... São esses... 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 Essas bolinhas aqui... Tá... Cada uma delas vai nos trazer um ensinamento... Que é aquele momento que nós precisamos trabalhar... Tá... Aí o que acontece? Se eu passo por um momento no ano que eu não trabalho direito... Não tem problema... É... Você vai depois uma hora voltar aqui... Tá... Porque o outro lado... Ou aqui... Ou aqui... Ou aqui... Vai chamar você pra xinxa... Né... Como a gente diz... Tá... Vocês podem estudar sobre Kabbalah... Dar uma lida sobre a árvore da vida... Que vocês vão entender... Tá... É... Eu tô lendo aqui rapidinho... Pra traduzir... Tá... Ele tá falando aqui... É uma geometria sagrada... Né... Que nós... Nós trazemos... É... Em nós... É muito interessante... Porque... É... Por isso que a gente fala do pentagrama... É... Muita gente tem... Tem... Um preconceito enorme do pentagrama... Não entende nada... Né... Que é uma estrela... É... Ou seja... É... Isso aqui também... É... Tem muito a ver com isso... Né... É... É... O pentagrama... É... É... Com a ponta pra cima... Na estrela... Com a ponta pra cima... Ele é o anjo... Né... É o anjo que... 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 É... Que está dentro de nós... É a luz... Quando você vira de cabeça pra baixo... Né... Que é a energia luciferiana... Ai... Pelo amor de Deus... Vamos... Vamos parar... Esse negócio de ver gente com chifre... Né... Que até... Até nesse... Sobre esse eclipse solar... Um povo... Mostra um cometa lá... Que tem um... Ah... Esse aqui é o chifre do demônio... Pelo amor de Deus... Não sai desse negócio... Com a quantidade média... Né... É por isso que a gente... A gente está... Submetido a umas trevas... É ridícula... Porque é isso que eles querem que a gente ache... Né... Que nós temos que fazer... Para a transformação... Que o mundo exige agora... Para ressurgir de toda essa porcaria que acontece com a gente... A gente simplesmente vai para outro lugar... Só isso... A gente vai voltar a ser... É... É... Sabe... Rastejando... Dentro de caverna... Sem celular... Sabe... Tendo que fugir de bicho grande... Esse tipo de coisa... Né... Então vamos lá... É... Kidans... Né... É... 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 Ou seja... Por isso que a pessoa que está aqui numa... Num... Na posição de meditação... Tá... É... Esse é um momento... Tá... Que... A... De autoconhecimento... Então... A... É... Esse eclipse... Quando ele vem falar para mim... O que que eu quero... Que escolhas que eu quero fazer para o futuro... Né... O que que eu estou plantando... Ou seja... Se eu planto banana... É... Se eu planto pepino... Eu não vou colher banana... Né... Então... Ou seja... A gente precisa começar a se colocar... É... É... Numa... Numa... Numa posição de... De nos compreender... De autoconhecimento... Porque você só conserta aquilo que você sabe... O que você tem de errado... E você só consegue... Nutrir... Esse fogo... Nutrir... Essa esperança... Tá... Entender... É... Colocar o seu coração... É... A sua alma... No que você quiser... No que você quer fazer... Se você sabe o que você tem de bom... Se para você saber o que você tem de bom... Você tem que... Entender você... Tá... Então vamos lá... É... O que que você ativa... Tá... O que... Como é que você pode ativar... Esse processo de consciência... Então... É... Para ajudar... Né... Ele tá... Ele tá aqui te dando uma... Uma... Ah... Você se coloca... Coloca... Coloca nessa... Nessa... É... Como é que fala? Nesse... Nesse processo de meditação... Você pode... Você pode fazer... Essa... O cruzar das pernas... Né... É... A posição de lótus... Você pode também sentar... É importante que você esteja sentada... Você esteja relaxada... Com a coluna ereta... Tá... E imagine esse símbolo... Tá... Vou deixar... Esse símbolo... Vocês podem procurar... Tem a Árvore da Vida na... 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 Na internet... Imagine esse símbolo atrás de você... E sinta que isso... É... Está no seu corpo... E as esferas movem... É... Vão movendo em você... Tá... E é que eu te falei... É como um processo... É... É... De... 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 De tomada de consciência... Todas essas esferas... São pontos que existem em você... De despertar de consciência... Tá... De suas sombras e de sua luz... Tá... Aí... Sinta... O que que é... Que... O que que te... Deixa desconfortável... E o que que te faz sentir confortável... E tenha coragem de fazer isso... E mais uma vez... Gente... Eu vou dar um exemplo... Que eu tive na... Quando eu fui estudar... É... Psicanálise... Que quando... A... A professora lá... Começava a mostrar... Todos os processos de neurose... Todos os processos... É... 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 Ruins... Entendeu? Em alguém... A gente se via naquela pessoa... A gente falava... Minha Deus... Eu tenho neurose... Eu tenho psicopatia... Eu tenho não sei o que... E ela... No final... Ela diz assim... Gente... Se vocês se viram em tudo isso... Vocês não são anormais... Isso é normal... Todos nós temos inveja... Todos nós temos raiva... Todos nós temos insegurança... Todos nós temos carência... A questão é... Quando eu não tomo consciência... Entendeu? Da... 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 Dos meus desafios... E das minhas virtudes... Das minhas sombras... E da minha luz... Aí sim... Eu tendo a polarizar... E eu vou ficar... É... É... Paralisada... Ou eu vou sair... Cuspindo marimbona... E fazendo tudo aquilo que eu quero... E achar que tá tudo bem... Todo mundo tem que me aguentar... Tá? Então, ou seja... Faça esse exercício... Tá? E... E tome um tempo... Pra... É... Justamente... É... O que que eu sinto? O que que eu sinto quando eu... É... O que que me dá desconforto? Quais são as emoções que me dão desconforto? É ali onde você precisa trabalhar... Tá? E procure assim... Não olhar pros outros... Olhar pra você... Tá? Olhar pra você... Tá? E o que que é que eu sinto que é tão bom... Que é tão gostoso... Que quando eu olho pra mim... Ou alguém já falou pra mim... Que às vezes eu nem reconheço... Tal... O que que eu posso fazer com isso? Tá? Ou seja... É... Aonde eu vou... Criar... É... Força de vontade... Né? Aonde eu vou deixar que a minha acreditividade... O meu fogo interior... A minha paixão... O meu amor pelas coisas... É... Me faça uma pessoa melhor... E assim eu posso trabalhar melhor... No mundo que tá pra vir... Por aí... Tá? Vamos lá... Julgamento... Então... Só... É... É... Terminando aqui... Ele fala pra... É... Procurar... É... Terapia de autoconhecimento... Meditação... Se conhecer melhor... Tá? Inclusive... É... 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 Estudar um pouquinho... É... Existem... É... Como o curso que eu fiz... Né? É um curso bem básico... É... Pra você... Utilizar no dia a dia de autoconhecimento da Kabbalah... Porque a Kabbalah é um estudo muito longo... Né? Uma coisa que você faça... Nossa... Então... Eu fiz... É um trabalho bem... Bem didático... Bem básico... Pra que eu pudesse... Não só me entender... E poder ajudar as pessoas também... A fazer... Ah... O entendimento da jornada delas... Ah... Da nossa jornada... Né? Né? Nesse... Nesse processo... É... Material... Com espíritos na matéria... Tá? Agora vamos lá... É... O julgamento... Né? Olha essa fênix aqui... Linda... Né? Deixa eu procurar aqui... Gente... Porque... Muita coisa aqui... Nesse... Então vamos lá... Ah tá... Ou seja... Transformações... Né? Ele diz que essa carta significa... É... Tem... Tem muito a ver com a... Com Plutão... Né? E Plutão... É o planeta das transformações... Por isso a fênix... Tá? A fênix... É... É... É a... É o símbolo de Plutão... Tá? Transformações... Renovações... E geralmente... É assim... Você tem que ir lá no podre... Eu sempre digo assim... Escorpião... Né? Escorpião são as águas podres... As águas paradas... Aquele lodo... Tá? Então a gente tem que ir lá no... No podre mesmo... Pra... Pra renascer... Tá? E é um pouco duro... Às vezes dói... Tá? Às vezes não... Sempre dói... Mas é pra todo mundo assim... Viu, gente? Então vamos lá... É... Ah, tá... Ele fala que... Aqui é como... É... Você tem... É... Você... É como viver na... Na... Como ele fala? É como você ter... A... As questões do... De Malcute... Malcute é... É onde a gente vive... Né? É a matéria... É o planeta... São as... As questões... As questões... É... Da... É... As questões... É... Do mundo... Do status quo... Do sistema... Tá? E... Quando você... Você... Toma consciência... Você renasce pra mágica... Que é a glória de Deus... É... Rod é quando você pega tudo de bom... Todas as coisas boas... Que você pode... É... 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 Transformar... E você as coloca... É... No mundo... Pra que as pessoas possam... É... 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 É um pouco... É... Da... Parecido com a caverna de Platão... Rod tem muito a ver com isso... Rod é... Por exemplo... É um músico que pega uma música... É... Que pega uma... Como é que fala? Uma... Uma... Uma paisagem... É... Um processo da própria vida... Uma... Uma... Um momento de... 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 De trans espiritual... E ele vai e coloca aquilo na música... E ele traz pras pessoas... Né... A gente vê isso muito... Muito nas músicas do Yes... Né... O Yes... É... Eles tem... Eles tem umas músicas muito transcendentais... Muito legais... Tá... É... Então o sentido positivo aqui é justamente isso... É... É... Eu... Saber transitar... É... Onde eu estou no mundo da matéria... Mas eu... Posso... É... Me renovar... Eu posso... Me revelar... Ou seja... É... É... É como se esse... Esse... Esse processo desse eclipse está dizendo justamente isso... Eu vou trazer toda a podridão... Eu vou trazer tudo que não está bom... Para que seja transformado em algo melhor... Tá... Eu vou... Eu vou... Eu vou acabar... Eu vou... É... É... Aquilo que não é... Aquilo que não é bom vai morrer... Para que nasça algo que é melhor... Tá... Por isso que ele fala aqui da... Renew... Renew... É... Thrufs revealed... Tá vendo aqui, ó... Não sei se vocês conseguem ver... Para quem sabe inglês... Ou seja... Tudo que está lá... Tudo que está lá no lodo... Tudo que está lá no podre... Vem... Para poder morrer... E renascer algo melhor... Gente... Planeta de regeneração é isso... Transição planetária é isso... É por isso que a gente está vendo muita porcaria vindo... Muita porcaria... E a gente acha... Que tipo assim... Porque... Os apocalípticos da YouTube... Há... Né... E eu digo... Não só os apocalípticos... Eu tenho... Eu estou vendo uma série agora... Que eu estou assim... Extremamente irritada... Que é a... Game of Thrones... É até interessante... Né... E parece um dragão também... É... E só tem coisa ruim... Não tem uma moral... Não é como... É... Lord of the Rings... Senhor dos Anéis... Né... Que você tem uma moral... Você tem a luz... Que vem e surge... E... É... Então assim... É um... É um... É uma série que eu estou vendo... Eu falo assim... Nossa... A gente não tem esperança nenhuma... Porque... Só tem... A série inteira é só gente... É só matança... É só... Sabe... É... É só... Uma... É um caos... E que não tem uma ordem nenhuma... Né... Por isso que eu falo em Lord of the Rings... Né... Você tem um caos... Que tem uma ordem por trás... Que no final... Essa ordem aparece... Então... Isso aqui... Ó... Verdades reveladas... Né... Renovação... Lembra que eu falei... Olha aqui... Qual é o sentido espiritual... Vou botar bem pertinho... Pra vocês verem aqui... Se dá pra... Ó... Qual é o sentido espiritual... Que está oculto no eclipse... Isso aqui... Estão vendo aqui... Alguém morrendo... Um apocalipse... O demônio saindo da... Do fundo das trevas... Pelo amor de Deus... Gente... Não... É isso aqui... Ó... Olha aqui... São duas cartas... Que tem tudo a ver... Você vê que todas as cartas... Se interla... É... Interlação... Se conectam... Olha aqui... É que essa... Eu pedi... A... 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 O significado espiritual... E essa daqui... Eu falei... A tomada consciencial... Que a humanidade precisa ter... Que nós precisamos ter... Mas você vê que sai... Tudo igual... É por isso que eu amo tarô... Tá... E agora... Para terminar... Eu vou botar as cartinhas... Bem aqui... Tá... Eu vou virá-las... Porque assim vocês... Vocês conseguem vê-las melhor... Tá... Também... Vou fazer assim... Vocês conseguem ver melhor assim... Não... Né... Gente... É assim mesmo... Né... É assim mesmo... Tá... Eu sou disléxica... Viu gente... Às vezes é que eu fumei... Não... É assim mesmo... E para terminar... Como esse é o tarô dos gatos... E eu trabalho muito com a energia dos felinos... Que é uma energia maravilhosa... É uma energia... Os gatos têm uma... Uma... Um trabalho... De... De trazer à tona o nosso inconsciente... As questões... É... Que estão... De melhor dentro da gente... Os gatos trabalham muito com isso aqui... Ó... O fogo da criatividade... Tá... De você se posicionar... De você buscar... De você ir... Se movimentar... É... 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 E dizer... Eu posso... E eu vou fazer... Tá... Aqui é a resistência positiva... Não é a resistência negativa não... Não é o povo que sai aí... É... Cuspindo marimbondo... Quero bater em todo mundo... Achando que a verdade é só sua... Aqui... É... Essa... Essa posição aqui... É o... O Plutão e Aquário bem aspectado... Tá... É a Lilith bem aspectada... Que todos nós temos... Tá... Então vamos lá pra... O que os gatinhos... Podem dizer pra gente... Um conselho final... Nossa... Caiu muita carta... Apesar que caiu essa carta... Olha que carta linda... Eu só vou mostrar... Mas como caiu muita carta... Eu vou... Olha que carta linda... Linda, né... Homem, Egito... Mas eu vou pedir uma carta... Uma carta só... Um conselho dos gatinhos... O que fazer... Ou como... Ou como... Ou como perceber... Receber... Né... Esse... Esse oráculo... Eu falo sobre isso... Tá... Uma carta... Uma carta do conselho dos gatinhos... Para todas as pessoas... Um conselho dos gatinhos... Dos felinos... Nosos amigos felinos... Né... São animais extremamente sensíveis... São grandes médiuns... Observadores da energia... São os gatos e os cavalos... São os dois animais que eu amo... Uma carta... Uma carta... Uma carta... Uma carta... Um conselho dos gatinhos... Um conselho dos gatinhos... Um conselho dos gatinhos... Oba... Vamos lá... Olha que bonitinho... Verão... Aí ele fala aqui... The wild energy of midday... A energia... Selvagem... Se você pode falar assim... Do... Acho que da tarde... Acho que é aquele momento de descanso... Vamos ver o que eles estão falando... Que eu tenho que olhar também... O que é um oráculo... Mas só para vocês verem... Tá... Vou colocar ela aqui... Então vamos lá... É uma carta horizontal... Geralmente as cartas... Tem uma diferença das horizontais... Deixa eu só ver aqui... Tá... Cartas das estações... Quando fazer... Tá... Nós vamos entender... Ou seja... Porque as cartas aqui é... O que fazer... Como fazer... Essa daqui é... Quando fazer... Tá... Então ela está falando do verão... Tá... E a gente pode entender o processo do verão... Vamos ver aqui como a carta está falando... Gente... Não só na questão assim... Ah... É... Mas o verão agora... Nós estamos entrando no... Entramos no outono... Então o que é só... Não... É um processo de... De... De se sentir... Tá... Então vamos lá... Então estação... Gente... Espera aí... Deixa eu encontrar aqui... Estação primavera... Verão... Achei... A energia selvagem do meio-dia... Tá... A expansão exuberante do meio-dia... Preenche as suas intenções... Como o calor do verão... Seu desejo... Se inflama... Enquanto... O ar... Brilha a luz do sol... E as faíscas do apogeu do dia... Ecoam os sonhos intensos... Do verão... E o charme do meio-dia... Lembra? Olha como... As cartas de fogo aqui... É impressionante... Seu desejo se inflama... Enquanto o ar brilha a luz do sol... E as faíscas do apogeu do dia... Ecoam aos sons intensos do verão... Sua paixão... Seu olhar... E olha aqui o olhar... Parece um verão... Uma primavera... Olha aqui a cartinha... Eu gosto muito de mostrar as cartas... Porque esses arquétipos... Eles trabalham muito... Com historinhas que estão no nosso inconsciente... Tá? E eles... Eles... É... Vamos dizer assim... Despertam... Gatilhos... Emocionais importantes... Tá? Então vamos lá... Para terminar... Vulnerabilidade e fraqueza... Abrem as asas... Desenvolvimentos e revelações... Aparecem em cada uma das coisas... Lembra? Olha aqui... Lembra? Vamos nos conhecer... Vamos aceitar... Vamos aceitar nossas sombras... E mais do que tudo... Aceitar a nossa luz... Porque a nossa luz... Né? Somos deuses... Tá? Alegria... Riso... E idilho... Ocupam o centro do palco... Sensualidade... Sexualidade... Chegam ao clímax... Lembra que eu falei sobre a Lilith... Né? Essa renovação... A Lilith... O Plutão... Né? A... A... Nossos desejos... Tá? Quando bem equilibrados... Quando bem equilibrados... A nossa sexualidade... A nossa sensualidade... Tá? Ela nos traz... Essa criatividade... Ela faz bem... É... O que a gente fala da Kundalini... Né? Quando você... Quando você... Essa energia da Kundalini... Ela é bem harmonizada... Ela sobe... Tá? Pro chácara... Pro chácara de cima... Porque se a gente fica no chácara de baixo... A gente vive... A gente vive de... 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 Num mundo muito animalesco... Né? E num mundo pesado... De apegos... Tá? Então... É... A diversão toma o lugar do trabalho... Lembra? Olha como as cartas tem tudo a ver, gente... Se eu faço as coisas com paixão... Se eu coloco amor... Se eu coloco o coração... Em tudo aquilo que eu faço... Eu não trabalho... Eu me divirto... Tá? É... Permita que a luz se expanda... Permita que a luz expanda as suas intenções... Com um ritmo perfeito... Uma naturalidade espontânea... Dá o ímpeto à questão iminente... Ou seja... Deixa... Deixa fluir... Deixa essa vontade vir... Deixa isso... Deixa isso tomar conta de você... Né? Mas sempre... Como eu falei... Ligada ao equilíbrio da mudança... Que... É... Esse sol tá trazendo pra gente... De um futuro melhor... De algo melhor pra você... Não de algo... Que te traga pego... Egoísmo... Algo que te transcenda... Algo que te revele... Uma situação do novo que está surgindo... Tá? Dê a conhecer o seu desejo... E deixe-o ir... Confie na magia... No dia... Do dia... Enquanto... A luz do sol... Cai ao longo das folhas... Como gotas de orvalho... Divirta-se... E deixe as ações agradáveis... Infundirem alegria... No corpo e na alma... Confie na beleza... Beleza interior... Eu vou deixar isso daqui... É... Eu vou... Colocar isso daqui lá no... Como é que fala? No meu site... Tá? Vou deixar pra vocês lerem... Tá? Como... Como... Como é que fala? Uma... Uma... Uma oração... Interior... Tá? Bem... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado... Tá? Mais uma vez... Tá? O símbolo espiritual... Tá? Do... Desse eclipse... Tem nada a ver com o apocalipse... Tá? Apocalipse de morte... De três dias de escuridão... Tem a ver... Muito pelo contrário... Tem a ver com luz... Agora... Você... Você... Quem vai fazer isso? Ser luz ou trevas? Depende de você... Tá? É... Os desafios... Né? Quais são os desafios... Que isso vai trazer pra gente... Ou seja... Que a gente abra o nosso coração... Que a gente comece a enxergar... E fazer as coisas com mais amor... Que a gente tenha... É... Um olhar... De amor... Pra vida... Pra... Pro outro... Pra natureza... Gente... Dentro das nossas condições... Ninguém aqui é santo... Eu já falei mais uma vez... Nem eu... Mas... Se alguém chega pra você... E pede um prato de comida... Faça... Dê... Se você pode... Se você não pode dar um prato de comida... Dê... Uma... Dê um... Dê um... Uma garrafa de água... Ou dê uma palavra... Escute... Tá? É... Se você pode ajudar mais... Ajude mais... Tá? Outra coisa... Como eu falei... É... Procure... Procure... É... É... Sair da zona... É... É... Pesada que o... O planeta tá enfrentando... É... Não tome lados... Não... Saia aí discutindo... Não vale a pena... Não brigue por causa de político... Político nenhum presta... Entendeu? Estou nem aí pra você... Sabe? Não brigue por causa de ideologias... Entendeu? Não se vive só de... De... De capitalismo... Nem se vive de socialismo... Nem se vive de comunismo... Se vive de fraternidade... Tá? Se os dois sistemas fossem maravilhosos... Todo mundo tava rico... Ou todo mundo tava... É... É... Né? Nos países sociais comunistas... O povo tava querendo fugir... Então... Gente... É uma coisa tão óbvia... Porque tem... Tem uma coisa que tá errada... Tá faltando... Tá faltando... Tá faltando... No... Tudo que polariza... Gera... Gera problema... Gente... Tá? Então... Vamos nos limpar... Vamos entrar numa conexão melhor... Porque as energias estão pesadas... Tá? Qual é a tomada de consciência... Tá? Desse movimento... Desse eclipse... Que é o sol... Como eu falei... Que é o futuro... O que que eu... O que que eu tô plantando... O que que eu quero colher futuramente... Qual que... O que que me impede... Tá? O que que me paralisa de subir essa escada consciencial... Ou seja... Autoconhecimento... Se você não tem autoconhecimento... Você não... Você não... Você não consegue... Se você não toma consciência do que você é... E dos processos estruturais... Do seus... Do... 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 Do que você tem dentro de você... Você não consegue transformar... É... Olha que é fênix... Quantas pessoas... Às vezes você conhece... Que fala assim... Nossa... Eu tava lá no... No fundo do... 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 Agora é aquilo que eu falei... Às vezes você tá precisando de um Fusca... E você tá morrendo pra ter uma Mercedes... E você... E você se mata... Pra ter uma Mercedes... Você é capaz de roubar... Ou você é capaz de trabalhar... Que nem um louco... Só pra ter uma Mercedes... Mas... Agora que você tem a Mercedes... Daqui a uma... Uma semana... Ou um mês... Esse carro não significa mais nada pra você... Por quê? Porque você não fez uma modificação... Consciencial... Do que você precisava... Você apenas quis ter... Tá? Ou seja... Vamos... 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 Colocar esse verão dentro da gente... Essa... Vamos nos acalentar... Vamos nos tornar... Tornar leves... Né? Vamos... É... Olha... Aqui... Os gatos gostam muito... Né? Isso é muito simbólico... Né? Que é o ar... Né? A borboleta... A transformação... Vamos buscar... Aqui o gato... Como eu falei... Você pode dar aqui... Dois... Dois... Dois significados... Arquetípicos pra ele... Que... Que é o... O animal... Né? É... E no sentido da psique... O inconsciente... Ou seja... Vamos... Vamos procurar... Nos transformar... Porque a borboleta... A borboleta tem a ver com essa questão do espiritual... Né? Vamos... Vamos nos... Deixa que a espiritualidade nos... Nos... Tome pela mão... Vamos tentar subir... Voar... Né? E de maneira leve... Não pesada... Né? Então... Pelo amor de Deus... Vamos parar com esse negócio de... De que o mundo vai acabar... E se um dia o mundo for acabar... Como eu falei... Ninguém vai saber... Mas se você estiver fazendo tudo isso... Você vai morrer em paz... Morrer não... Você vai passar por um outro mundo em paz... Eu lembro uma vez de um cara... Eu sempre cito ele... Eu só não lembro o nome dele... É... Foi um momento também desses... Né? Eu acho que foi em 2012... Que tava falando que o mundo ia acabar... Que o meteorito ia passar... Que não sei o quê... E eu lembro que ele numa live... Ele... Ele era uma pessoa espiritualista... Mas ele... Ele tinha menos conhecimento do que... A própria pessoa lá... Que tava falando sobre essas coisas apocalípticas... E ele falou assim... Gente... Que tipo de espiritualista são vocês... Que tem medo de desencarnar? Pelo amor de Deus... Tem... O povo falando de bunker... De ir pra bunker... Se o meteorito vier pegar a gente aqui... Tem bunker que sustente não... Sabe o que você faz? Senta na varanda... Pega um vinho... Olha pra sua vida... Ou então vai... Vai lá com as pessoas que você ama... Ou seus animais... Ou seu vizinho... Ou seus parentes... Ou sua mulher... Ou sua namorada... Fala o quê... Entendeu? E... Agradece... Sabe? Fala assim... Tudo bem... Receba o meteorito... Pelo amor de Deus, gente... Vamos... Vamos... Vamos saber... Conviver... Mais uma vez... De maneira mais tranquila... Mais leve... Com... Esse processo que nós estamos passando... E sempre lembrar... Que nós temos... Nós temos... Maneiras... Tá? Energias que podem... Nos equilibrar... Limpar nossa casa... Limpar nosso ambiente de trabalho... Limpar... Energeticamente... Inclusive... Fazer com que a gente procure... Estar... Em ambientes melhores... Né? Mas a gente não pode... É... É... Simplesmente falar assim... Ah... Não vou mais sair de casa... Não vou fazer mais nada... Não... Porque o... O grande desafio... O grande desafio... É estar no mundo... É estar no mundo... E não ser... Ser... Do mundo... Tá? Então... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado... Uma boa Páscoa... Para aqueles que comemoram Páscoa... Eu não sou católica... Eu não comemoro a Páscoa... Mas eu entendo... O simbolismo da Páscoa... Né? Que nós possamos renascer... Tá? E... Que... O grande... O grande exemplo... É... Que foi... Jesus... Que... Ele veio aqui... Não para limpar os nossos pecados... Mas ele veio aqui... Para nos ensinar... A amar... Nos ensinar... A perdoar... Que é tão difícil... E... Ele veio aqui... Porque... A... O amor dele... Pelo... Pelo... Porque ele é um co-criador do planeta... Né? É... Ele veio aqui... Para nos mostrar... Justamente... Que ele foi o começo... De toda essa transição... Ele veio trazer... Uma... Uma boa nova... Ele veio trazer... Um Deus... Não mais negativo... Ele veio trazer... Não mais olho... Por olho... Dente por dente... Ele veio dizer... Que... Nós temos a capacidade... De nos curar... Nós temos a capacidade... De encontrar Deus... Dentro de nós... Que Deus não está em templos... Por isso que Jesus não pregava em templos... Ele ia em todos os lugares... Onde ele era chamado... E principalmente... Ele foi um grande mestre... Que nos ensinou... A ter um olhar... É... Em relação ao outro... É... De maneira mais... Compreensiva... Tá... Nunca nos acharmos... Melhor... Do que ninguém... Tá... Mas sempre entendermos... Que nós... É... Como eu falei... É... Nós... Podemos fazer tudo... Mas nem tudo... Nos convém... Nem tudo é o melhor... Por isso que ele dizia... Para alguém... Quando ele curava... Vá... E não erres mais... Vá... E desapegue... Daquilo que fez... Com que você estivesse assim... Tá... Então... Uma boa Páscoa... Uma boa... Uma boa renovação... Para todos nós... Um bom eclipse... Tá... E... Fiquem em paz... Tchau... Tchau...